Fiquei Já estamos diante da entrada Nesta bela e bem feita cidade Para onde avançam as esquadras De um povo em liberdade Segundo a lei do amor Pra celebrar, pra celebrar o nome do Senhor Fiquei, foi contente Com o que me disseram A gente vai pra casa do Senhor Mas eu fiquei Fiquei, foi contente Com o que me disseram A gente vai pra casa do Senhor Pois é lá que estão os tribunais Da justiça do povo de Deus Venham todos, invoquem a paz Sobre a cidade e os seus Sim, por amor dos irmãos Peçamos paz, a paz e o bem Para quantos lá estão Fiquei, foi contente Com o que me disseram A gente vai pra casa do Senhor 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 Obrigado.